É muito provável que você já conheça a série The Chosen, Os Escolhidos. Inclusive, se você não conhece, eu te recomendo. Essa série ficou muito famosa por retratar a história de Jesus. E retratar Jesus de uma maneira mais humanizada, de uma forma que a gente se conecta com a série. E na série, é claro, além de você acompanhar Jesus, você acompanha toda a trajetória dos discípulos que vão acompanhando ele. Todos os doze discípulos. E a série é tão bem produzida que quando você começa a assistir, você não quer mais parar de tão boa que ela é. E com todo o sucesso da série Dentro e Fora do Brasil, muitos produtos foram criados, entre eles roupas e acessórios. Inclusive, aqui na Plenitude, nós temos diversos produtos do The Chosen. E pra você que acompanha a série e conhece os produtos The Chosen, eu tenho um produto muito especial pra te apresentar, que é o devocional da série The Chosen. Um devocional de 40 dias baseado na série. E inclusive, foi escrito pelos produtores da série. Então imagine você poder fazer um devocional baseado na série e ainda poder acompanhar a trajetória dos personagens que você já conhece. É isso que você vai encontrar aqui nesse devocional. E é claro, eu vou te mostrar como ele é por dentro pra você ver todos os detalhes. E aqui você já consegue ver a capa do devocional. Inclusive, ele vem com esse material em volta aqui, que dá um charme aqui no devocional, mas quando você abre, você pode remover ele aqui. E aqui tem algumas informações. Tem o nome do devocional, tem aqui o nome dos autores, que são os produtores da série. E aqui atrás você tem um pescador ousado, uma mulher endemoniada, um piedoso líder religioso e um coletor de impostos corruptos. Que são alguns personagens da série e aqui no devocional você vai acompanhar um pouco mais a trajetória desses personagens. E aqui você tem a capa do devocional, com esse material aqui semelhante ao couro, que tem uma textura muito bonita. 40 dias com Jesus. Aqui você tem a lateral. E o verso do produto. E já fica aqui destacado que ele tem um fitilho para você não perder o seu devocional, não esquecer em qual página você parou. E logo que você abre aqui, você tem essas páginas aqui com os peixinhos, que é bem característico da série. E conforme você abre aqui, você tem o início do devocional. E aqui você já tem uma mensagem. A Simão Pedro, Maria Madalena, Nicodemos e Mateus. Antes de serem os heróis da fé que inspiram a série Os Escolhidos, eles foram pecadores desesperados, como nós. Aqui você tem o sumário dele também, onde você consegue ver todos os temas de todos os 40 devocionais. Então você já consegue ter uma noção aqui do título de cada um e as páginas deles. Você passa pelo prefácio, uma mensagem do diretor, e aqui você já começa o seu devocional. E vale ressaltar também que ele tem um papel que é de excelente qualidade, não é um papel fininho. E todas as páginas têm esse detalhe aqui, essa arte aqui em cima, que deixa com uma característica de época aqui, para remeter a série. E os devocionais funcionam dessa forma. Você tem aqui o dia, o nome do devocional que vai estar relacionado ao tema. Você tem aqui a referência bíblica. E aqui na sequência você já tem a reflexão. Toda a mensagem desenvolvida aí para você fazer o seu devocional, para você ter uma excelente leitura. E ao longo aqui das mensagens, você vai destrinchando a referência bíblica e vai acompanhando também os personagens durante o devocional. E no final de cada devocional, você tem aqui um momento de oração. Então aqui, por exemplo, agradeça a Deus pelo fato de que a libertação de Jesus permitiu a sua. Então peça para que Ele o oriente na libertação das novidades aos outros. Então você tem a referência bíblica, o desenvolvimento da mensagem, e aqui uma oração que também está relacionada com o devocional que você acabou de fazer. E aqui também você tem aqui umas questões, que pode ser pergunta, ou então algum tipo de exercício para você desenvolver e fixar a mensagem. Então aqui, por exemplo, descreva do que Cristo libertou. Aqui tem uma pergunta, de que maneiras você pode se identificar com Maria Madalena. E aqui, para qual papel Cristo libertou. Então além de você fazer o devocional, fazer a sua oração, você ainda vai ter exercícios aqui para te ajudar a fixar o conteúdo e refletir ao longo do seu dia. E assim o devocional vai passando. Aqui no finalzinho você tem um pouco mais falando sobre os autores, e aí você encerra o seu devocional. Então você viu aí que esse é um devocional excelente. Ele tem um material de ótima qualidade, tanto na capa quanto na parte interna. Ele tem esse tamanho mais compacto, então você consegue levar ele para qualquer lugar, cabe na mochila, às vezes até cabe no seu bolso, dependendo. Então ele é muito versátil, muito prático de ser feito. E você viu aqui que ele tem 40 dias. Então para quem ainda não tem o hábito de fazer devocionais, ele é excelente, porque você não precisa começar com aquele devocional para o ano todo, que muitas vezes você pensa que vai ser muito difícil ou muito demorado. São 40 dias, passa rapidinho, e você viu que os devocionais são curtos. Então você vai ler, vai refletir, vai ter uma grande mudança aí no seu dia a dia, e vai estar se aproximando da palavra de Deus. Então para você que acompanha a série, eu recomendo muito que você faça esse devocional, porque ele vai transformar os seus dias. Se você ainda não conhece a série, pesquisa The Chosen, que você consegue assistir no seu celular, no computador, e o melhor ainda é de maneira gratuita. O link para você adquirir o Devocional dos Escolhidos vai estar aqui embaixo na descrição, e lá no site da Plenitude você encontra vários outros produtos oficiais do The Chosen para você adquirir. Então não perde tempo, vai lá no nosso site, faz uma visita, e comece o seu devocional.